Olá, eu sou o Ricardo Feltrin e hoje eu tô aqui pra falar sobre Marcos Mion. Marcos Mion, contratado pela Globo depois de meses de negociação, né, de estudos, foram feitas pesquisas também. A Globo não faz contratação assim sem fazer pesquisa antes. Na minha opinião, como colunista de TV, eu acho que é o maior acerto da Globo, a maior bola dentro da Globo nos últimos anos. Depois de perder centenas de artistas, centenas de apresentadores, né, de repórteres, jornalistas, produtores, perder uma gama enorme de artistas, a Globo dá uma bela bola dentro, trazendo o Marcos Mion pro lugar do Luciano Huck. Ele vai ficar no lugar do Huck às tardes, no sábado, né, o Huck tá indo pro domingo a partir de setembro e a previsão é que dia 4 de setembro, daqui um mês exatamente, né, o Mion já estreia na Globo. Veja o que é estranho. E coisa curiosa, né, é estranho porque a Globo não costuma fazer isso. Mas por que a Globo fez isso? Primeiro, minha opinião, pelo comunicador que o Marcos Mion é, né, ele tá no mesmo nível, inclusive, do Luciano Huck, do Thiago Leifert, ele é da nova geração, é dos grandes apresentadores. Segundo, por que o Mion fala com o público, até mais diferente do que o Huck, ele fala muito com o jovem, o jovem, essa raça e extinção da TV aberta, ninguém, né, jovens não assistem mais TV aberta. Então, é, ou no mínimo, um apelo pra trazer mais desse público pras tardes do sábado. O Mion tem tudo pra tirar de letra isso. O grande desafio dele vai ser manter o Ibope, que o Huck consegue hoje. O Huck consegue 14, 15 pontos na Grande São Paulo, 16 pontos na Grande São Paulo. E esse é o grande público que o Mion vai ter que correr atrás, vai ter que ir atrás. Mas eu também não duvido que algumas semanas, meses, ele também atinja esse público. O espectro do público do Huck é maior que o do Mion, eu não tenho dúvida. O Huck fala muito mais com a família, mas eu não tenho a menor dúvida que o Mion também vai conseguir isso em pouco tempo. Então, grande contratação da Globo, você não sabe a duração do contrato, não sabe o projeto ainda como que tá sendo, mas tá sendo tudo feito a toque de caixa, né, em um mês já vai estrear. E isso mostra várias coisas, porque vejam bem, o Mion ficou 10 anos na Record, e ele não tem a cara da Record até hoje, senão a Globo não tinha contratado ele. Na minha opinião, de novo, né, isso aqui é uma coluna pessoal, eu acho que o Mion tem mais a cara ainda da MTV do que da própria Record. Então, depois de tanta pesquisa, a Globo acertou essa contratação. E aí, mais do que um acerto da Globo, por fim, pra terminar esse assunto aqui, mostram, pessoalmente, eu acho, eu não sei por que o Mion saiu da Record, eu não sei o que aconteceu entre ele e o doutor Marcelo Silva, vice-presidente artístico da Record. O Marcelo Silva é um sujeito muito afável, eu conheço pessoalmente. Então, eu não sei o que aconteceu, mas mostra um erro da Record de ter perdido, né, nesses tempos de crise, de fuga de público, de TV aberta em plena decadência, né, de jovem não assistindo, você perder um apresentador como o Marcos Mion. Então, isso mostra, além do acerto da Globo, mostra um erro da Record, perdeu um grande novo.